Que hoje aconteceu um buzinaço, um buzinaço lá em Sarandi. O povo tá a pé da vida lá, os donos de bares, pizzaria, restaurante, eles querem abrir. Mas é muito perigoso, gente. Alguma coisa tem que ser feita, uma solução pra esse problema. Vamos ver. Em Sarandi, os donos de bares e restaurantes foram às ruas protestar. Os empresários estão mais de dois meses sem abrir os estabelecimentos. Um prejuízo econômico para as famílias que precisam trabalhar. Até agora, estas empresas funcionam somente pelo sistema delivery. Porque hoje, muito pai de família, muito empresário tá falindo. Em Paissandu já tá funcionando normalmente, Maringá funcionando, em outras cidades aí do Paraná funcionando. E aqui em Sarandi, essa palhaçada é uma rixa política que tá acontecendo aqui em Sarandi. Sarandi é a única cidade da região de Maringá que ainda não teve o setor de lanchonetes, bares, pizzarias e restaurantes abertos. Por isso, a principal reivindicação destes comerciantes é fazer um protesto bem em frente à prefeitura, para que o prefeito autorize a abertura destes estabelecimentos aqui na cidade. E nós comerciantes estamos sofrendo, queira sim ou queira não, são mais de 80 famílias formais ou informais empregados. Nós tentamos já a conversa na Câmara de Vereadores, junto ao poder jurídico do município. Já conversamos com o próprio prefeito e até agora não tivemos resposta. O que nós queremos dele é que ele faça essa flexibilidade para que os comerciantes possam trabalhar e que essas empresas não abrem falência na nossa cidade. Se Sarandi permanecer fechado, as pessoas vão para Maringá. Então, assim, o risco de contaminação também pode vir de outro município. Então, não culpa os comerciantes de Sarandi. Eu acho que já flexibilizou todo o comércio, só o ramo de lanchonete, bares e pizzaria, que ainda permanece fechada na cidade. É, na verdade, não é bem assim. Não é bem assim. O boteco, se ele abrir, vai dar aglomeração. E, geralmente, o cara tira a máscara, o cara toma uma, ele quer comer. Como é que você vai ficar num bar de máscara? Não dá. Se é um lugar que não dá para ficar com a máscara, é na boteco. E todo mundo fica juntinho, numa mesinha de 40 por 40, e abraça. E aí chega aquele amigão. Eba, o cara fica destemido, ele fica corajoso. Mas é muito perigoso. O que o governo do Estado devia fazer é fazer uma linha de financiamento para esse povo acomodar para eles ficarem fechados. e pagar em 10 anos, em suaves prestações. Agora, muito difícil de acontecer isso aí. Então, o segmento está vivendo um grande drama. E não é porque vai abrir que vai lotar de gente, não. A Silvana do Donatella aqui falou isso para mim. O salão, a pizzaria dela é linda, maravilhosa. Abriu o salão. Mas cadê o povo para ir lá? O povo fica com medo de ir lá. Tem esse detalhe também. Não é só abrir. O povo também não vai. Então, tem que ser muito bem pensado. Só um pouquinho esse gole.